Eu posso dizer que é uma música aqui, há uma música aqui, há uma música que tem muito a ver com uma amizade como uma dele. Eu posso sentar no porto, faço favor, me dará comigo, nem sempre vale a pena, amor, o que é que há? Mas acabou, vem comigo, meu Deus, por que? Nem Deus sabe, eu digo, Deus é bom, mas não foi bom pra mim. Música 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 Música